Fala galera, beleza? Jody Knox se viu com mais uma gameplay pra vocês, usa de Forza Horizon 3. Tamo aqui no Forza Online, galera. Tô com o meu amigo Brunão, que joga o Raybon 6 aqui direto com a gente. Vocês já conhecem ele. Eu tô com meu carrinho, né? Pobre, meu singelo carro, meu carrinho simples. Ele já chegou com a sua Lamborghini, toda estilosa, toda personalizada, milionário pra porra esse moleque. E é isso aí, hoje vamos fazer uma zoeirinha aqui. Vamos fazer um rolezinho aqui, uma brincadeira, fazer alguns drifts, alguns rachinhas e é isso aí. Então vamos lá, galera. Esse carro aqui eu personalizei no último vídeo, tá ligado? É, não gostei muito dele, mas tô jogando um pouquinho com ele. Percebi que é um carrinho legal, faz bastante drift, derrapa bastante, né? Ó, se liga. Tração traseira. Então é por isso que ele derrapa bastante, galera. Ficou muito forte. Mas vamos lá então. Eu e o Brunão aqui, vamos fazer um rolezinho. Vou seguir o Brunão, vamos ver pra onde ele vai me levar. Ou ele vai ter que me seguir, né? Porque é mais fácil, porque o meu carro é um pouquinho mais fraco. O carro dele é muito potente. Então vamos lá, Brunão. Vamos fazer um driftzinho aqui, moleque. Vamos virar pra esquerda aqui já, hein? Só vai. Drift, mano? Ai, caralho. Segue o pai, segue o pai. Tô seguindo, tô seguindo. Nossa, tá chocando pra caramba. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vou ver se tu tá na conta de seguir eu, hein? Eu acho que dói, hein? Tô colado aqui já, tô colado, tô colado. Ó. O Johnny tá sambando aqui, ó. Ai! Nossa! É, bate junto! Você não precisa bater nos mesmos lugares que eu batei, viu? Tá bom, pode deixar. Tem alguma corrida pra gente fazer aqui? Acho que tem. Ninguém convida nada aqui pra gente fazer uma corrida online? Aqui, ó. Vamos tentar fazer isso aqui na frente, que tem uma aqui, ó. Não tem? É, o que que é esse esquema aqui, ó. Vamos entrar nessa daqui, ó. Vamos, vamos entrar. Ó, entrei. Ó, Johnny Knox, se viu, está preparando um evento, tá dizendo. Bora, vamos? Bora, tô só esperando aqui, ó. Eu tenho que esperar. Ixi, cara, eu só consigo correr com ela, porque eu tenho... Eu tenho só ela, é eventos da Ford aqui. Você tem carro Ford aí? Tenho. Tem? Então vamos, vou escolher esse carro aqui mesmo. Bora aí, escolhe aí. Deixa eu escolher meu carro aqui. E não esqueça de deixar o seu like, 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 galera. Se você curte, se você gosta, não esqueça de deixar o seu joinha e ativar as notificações aí embaixo, tá? Pra você não perder nenhum vídeo meu. Ai, meu Deus. Eu tenho só os carros de celeiro, mano. Demorou, vai que isso aí mesmo, tio. Vai que isso é esse carro velho, hein. Ai, meu Deus. Não, só se liga no meu carro, mano. Meu Deus. Tá organizando o evento. Vou ganhar o troféu de último. Será que tem que ter uma quantidade mínima de carros pra correr ou não? Não sei. No Horizon 2 eu não lembro disso, é. Você entrou no evento que eu criei e entrou, né? Aham, pra mim tá organizando o evento. Agora vai, hein. Agora ficou tudo preto agora. Meu câmbio tá automático ainda, beleza? Você tá no manual? Aí, foi. Eu tô no manual. Nossa, você tá com essa carroça verde aí? Meu Deus. Tá fora, vai ser você mesmo, mano. Ai, ai. Olha lá, Bruno. É o que o tempo tava hoje. Pode pôr, então. Nossa senhora. Tchau, Johnny. Ah, não, cara. Pegava o carrinho mais forte. Não tinha nenhum Ford aí mexido. Não tinha, não tinha. Meu Deus, mano. Que carroça é essa? Eu achei que era Ford Ford. Mas, tipo, apareceu... Meu Deus. Não, peraí, eu tenho... Eu tenho o Mustang, eu tenho o Camaro... Não, o Camaro tá Chirulé, seu animal. Eu tenho a Ford Raptor. Eu vou aí, ó. Depois eu vou organizar uma corrida, então. Ah, nossa. Eita. Você consegue fazer alguma curva com esse carro sem bater? Ah, sem bater ou acima de 10? Mano, eu não preciso fazer uma curva acima de 10 por hora com esse carro aqui, não. Meu Deus, vai ficar um dia aí correndo na corrida. São três voltas. Ah, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Mano, depois eu vou fazer uma pra nós. Cria você um. Vai, meu carro ficou transparente, nego. Aí voltou. Acho que eu tava contra a mão. Sai aí do evento. Vamos aqui mesmo. Bora. Vamos criar um você aí. Eu tenho alguns carros, eu não tenho muito, não, mas... Diz aí quais tem. Vamos lá pro festival, lá pra mim, mudar o carro. Tem uma... Tem Audi, então bora com Audi contra Audi, então. Isso, tem aquela Audizinha lá. Pode pá. Aceita a minha roxinha? Que carro que é esse, mano? Aceitei, aceitei. Eu sei lá. Vamos lá, bora. Ó como eu tô rápido. Então, eu vou dar um... Se liga na minha velocidade. Um papinho, não sei, pra te ajudar. Vixe. Fica aí parada aí. Uma mureta no meio não dá muito certo. Meu Deus, cara. Esse carro seu aí é assustador, hein? É, pô. Cara, esse carro melhorou ele pra mim. Você deve dar até o festival, você deve dar até mais rápido. Não, nem vem atrás de mim. Vai no festival. Sim, eu tô aí no festival. Nem tenta ganhar o racha, porque você não vai conseguir. Ah, sim, sim. Tá ligado. Olha esse carro meu aqui, cara. Caraca, mano. Até o... Como é que é? Os NPCs estão me passando, mano. Olha isso, mano. Eu tô 80 por hora, mano. Eu não passo, velho. Então, eu vou fazer um encontro com o carro antigo. Opa. Aí sim. É, né? Só essas carroças velhas aí. Vai ficar show. Cara, não tem Fusca, né? Não. Não sei, não sei, não sei. É, eu procurei lá. Eu acho que tem. Eu acho que também vai ter. Eu acho que tem que... Acho que o meu nível também tá meio baixo. E aí, onde você tá? Aí, eu tô aqui no festival. Tô trocando meu carro aqui. Qual festival? O Surface Parabasic. Eu vou pegar um Audi aqui, ó. Aí, pronto. Audi contra Audi agora. É, quando você for fazer o... O evento, aí eu escolho. Meu, eu tenho aquele Audi originalzinho, ó. Eu consigo comprar um carro agora? Se tiver dinheiro, consegue. Mas aí tem que ir ali no cachorro. Ai, caraca. Ai, foi você que passou aí? Foi. Foi? Quase bateu em mim. Quase bateu em mim. Ai. Ó, tô atrás de ti aqui, ó. Eu entrei aqui, deixa eu ver. Eu tenho 226 mil. Ó, dá pra comprar um carro bom. Que carro que você acha que a gente pode fazer um... Eu vou comprar um carro e já vou só mexer no motor dele e fazer aquela preparação automática que tem e já era. Aham, sim. Tô pensando em comprar um Camaro. Que carro que você tem que a gente pode competir? O Audi. Que Audi que você tá? Audi R8? Eu tô com Audi R8 V10 Plus. Pô, você tá com o bichadão lá, aquele brabo? Ah, tá. É. Nossa, 242 mil ele custa, nego. Não tem grana pra isso não, esse caro louco, safado. Diz um carro aí que tu acha que tu pode comprar e eu vejo se eu tenho. Ó, uma BMW. Tô com uma legal aqui em M4, hein. Bonita. Mercedes. Mercedes. Deixa eu ver. BMW eu não gosto, então eu não tenho. Não gosto de BMW. BMW, tá bom. Não. Mercedes. Nossa, eu não tenho chegado. Dodge, Ferrari. Cara, eu consigo trocar. Ah, Dodge eu tenho, ó, se quiser. Eu tenho os três do Dodge. Eu tenho Dodge Challenger, o Remy, Dodge Challenger 1970. Mercedes. Meu Deus. Eu tenho uma A45 aqui. Eu gosto dela, hein. Bão de Mercedes, então. Beleza, 65 mil ela custa. Eu vou comprar ela. Vou fazer aquela personalização lá, aprimoramento super rápido. Deixa eu ver se tem algum design bem legal aqui pra gente já pegar. Mercedes que eu tenho aqui é da edição Horizon. Nossa. Os criadores estão bagunçando, hein. Ô, tá top, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Uma branca, vermelha, azul. E agora eles deram mais liberdade aos criadores, né, mano. É, os caras estão bagunçando, né, fazendo zoeira. Ai, cada uma. Vou ter que pegar uma mais ou menos aqui. Temos todos iguais, só muda a cor só da pintura. Cara, vou, acho que vou com essa branca aqui, hein. Olha, essa prata. Vou com a brancona. Vou com essa branca aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, parece que eu vi outra aqui. Não, essa branca mesmo. Vou com essa branca. Beleza. Caraca, ó, tá chovendo e tá de noite, Johnny. Tem alguns itens do meu carro ainda que não vai funcionar, porque eu não, eu tô nível baixo ainda. Que nem o aerofólio aqui, não tá aparecendo no carro. Eu coloquei aquele motorzão pra fora num Dodge. Também não funcionou. Que eu acho que é nível muito baixo. Beleza. É, eu tenho três carros esse. Em todos os meus Dodge eu tenho o motor pra fora. Nossa, fica muito bom. Vou fazer o aprimoramento agora. Vamos lá. Oficina. Aprimoramentos. Uma coisa que eu acho muito top, mano, é quando tá numa velocidade de, tipo, 300 por hora e tu freia. O disco de freia fica incandescente, mano. Fica incandescente, isso é perfeito, cara, é. Ô, deixa eu falar. É muito top. O S2 é mais top, né? É. Na verdade tem o S2 e depois o S2 é o SX. X999. Cara, eu gostei dessa daqui. Então são umas quatro rodas. 8.3 de velocidade. Deixa eu ver. O único aqui. Arrancada 10. Controle 7.7. Cara, é muito foda. Minha Mercedes. Foda. É, frenagem 10. Arrancada 10. Os três últimos 10. E depois os outros dois eu não lembro. Eu acho que é 8 pontos alguma coisa. Isso não é impossível, né? Ué, como assim? Você criou um novo... É que você vem meio tunado, é... É o que eu tunei. Ah, entendi. Você fez separado. Ah, vai me custar 71 mil. Foda. Vamos gastar esse dinheiro tudo, nego. Vamos acabar com tudo. Vamos ver se vai ficar boa, né? Pensou? Vai ficar um carro incontrolável? Bora, nego. Então, vamos. Eu tenho um carro incontrolável. Mano, aquele carro lá, velho. Nossa. É um Corvette de Sun Horizon. Ele é de Dift. Meu Deus. Nossa, que louca. Ele ficou classe X999. Olha aqui, Johnny. Chega aqui, chega aqui. Para aí, para aí o carro. Para o carro, para o carro. Essa é a minha. Ah, você está com uma diferente, negão. Deixa eu ver. Para aqui do meu lado. É, mas eu estou com uma Mercedes e você está com outra, bicho. Você pegou uma braba essa que você está aí, hein? É a única que eu tenho. É, você pegou. Essa é a mais louca que tem, nego. Ixi, não vou dar conta. Vou criar o evento. Você entrou no evento ali atrás? Eu entrei, não é ali que eu estou paradão ali. Equipe desativada. Qual que é a classe do teu carro? É S2? Não sei, mano. É S2, S2. A classe é S2. Tá. Bora com essa aqui mesmo. Olha, apareceu a opção lá em cima. De entrar, não apareceu? Apareceu. Vamos lá. É ela mesmo. Bora. Ixi, que não vai dar nem para o cheiro, mano. Essa sua aí é o bicho. Você é louco, moleque. E eu pegando aqui uma de 69 mil, você já está com uma de cento e pouco mil. É isso aí. É brabo para a porra. Aqui, mano. Essa daqui é de São Horizon. Ela vale até 5 milhões e quentos. É esse modelo aí, ela é ou não? É, se eu anunciar num... Ah, tá. Como é que é no bagulho lá. Leilão, moleque. Caraca, eu não sei se tu não é leilão lá, mano. É. Como ela é rara, pode ir até 5 milhões e quentos. Já tentei vender ela e o Corvette umas três vezes, nenhum teve lance. É, depende... É assim, se for com um carro raro, né... Agora, carro que o pessoal pode comprar também. Eu preciso explorar mais o game para mim abrir mais... Vixe! Ferrou, hein, Brunão? Olha lá o Mercedes do cara, mano. Isso é louco, velho. Vamos ver. Toyota, Bentley e duas Mercedes. A sua é uma G63. Eu nunca ouvi falar dessa Mercedes. Nossa! Arrancada aí, Brunão! Falou, falou! Uh! É arrancada 10, eu falei, filhão. Quanto que tá aí? Ah, não falei. Ai! Não falei. Ah, não falei. Ihuuu! Vamos, Tony! Ah, não! Ah, não! Me tiraram agora na pista. Vamos lá, cheque. Ah, perdi o ponto de controle, mano. Ah, eu também perdi. Olha aí, caí pra quarto. Ah, eu voltei lá pra trás. Não, tá em terceiro. Eu tô em quarto. Ah, não, cara. Vamos, Johnny. Espera. Ah, perdi outro ponto. Não! Só eu e você tá perdendo só? Eu busco os caras. Pô, a minha Mercedesinha aqui, ela anda, mas... Tô na cola de um aqui já, ó. 260. Ah, não! Ai! Tô na cola de um aqui, Johnny. Não entendi. Tô na cola de um aqui. Pô, essa corrida aqui não era igual a minha, né? A minha não tinha esses pontos aqui. A minha era por volta. Por volta é muito mais legal. Aqui tem que seguir, cara. É que isso não dá pra mudar, né? Essa... É... Da corrida mesmo. Ó, eu já passei em um, Johnny. Tô quase passando o primeiro. Tô em segundo. Ih, não vai dar pra minha Mercedes passei. Eu tô... Eu consigo, eu acho, pegar... Ah, não. Ah, não. Eu perdi o ponto de controle. Mas ainda assim, tô em primeiro. Não, segundo. Cadê esse carro? O ponto de controle aqui é muito chato. Meu Deus. Ai, caramba. Tô em quarto, em último, assim... Ai, 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 ai. Tá uma briga aqui entre eu e o primeiro aqui, mano. Tem uns de curva. De curva é muito foda. Ah! Nossa, a gente passou do ponto, Johnny. Vem, Johnny. Dá pra te buscar, Johnny. É, mas não vai dar não, cara. Tô com 86% de progresso. Tô com 99%. Terminei. Ganhei, Johnny. Aí, o segundo terminou agora. E aí, o último, mano. Também, meu carro também é mó bichado, mano. E o terceiro agora. Cadê tu? Eu queria olhar pra câmera. Aí, deixa eu babar. Ah! Que isso. Caraca, eu mesmo. É o primeiro, mano. Tipo... Aí, ó. Mas o seu é o único mais forte, hein? Você viu aí o nível aí? Cara, quero fazer aquela pintura ali, mano. Meu Deus. É linda. Azul. Azul metálico ali. É a pintura cromo com azul, né? Não sei. Bruno, eu tô nível quase 7, cara. Aí sim, hein? Vamos fazer mais uma pintura. Girando a roleta. Bora. Depois a gente precisa tirar uma foto dos nossos carros pra colocar de capa aqui, hein? Bora. Não dá pra... Eu acho que não dá pra acionar o modo foto no online, tá? Não, eu tiro pela... É o gato. Ah, tá. Ó, tem um evento aqui, ó. Caraca, no boato de carro. Circuito, ó. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Ó. Pronto, vou entrar no evento. O GeneXivir está preparando o evento. Bora. Só entrar, nego. Tomara que isso seja eu e você mano a mano. Pau a pau. Que agora não vai ter esse negócio de... De ponto de verificação aí pra enrolar nós, não. Que horas são? Será que terminou de baixar o Raybon 6? 10 pras 8? 5 pras 8? Isso aí, galera. Então, enrolezinho aí, zoeira aí. Eu e o Bruno. Organizando o evento. Vai ter muito vídeo assim, galera. Pode acreditar. Vamos melhorar cada vez mais aí no Forza, hein? Fico perdendo muito tempo jogando só... O Raybon 6 e acabo deixando os outros jogos de lado aí. Me desculpe. Circuito. Só começa o carro que tu agora. Eu aloguei. É o mesmo carro? Aham. Ah, agora sim, hein? Olha lá, ó. Olha isso aí. Acirrada, acirrada. Agora vai, hein? Quero ver, hein? Agora não tem desculpa, hein? Vai. Agora não tem desculpa, hein? Vamos lá. Arrebenta. Caraca, pra mim aqui tu tá transparente. É, por causa... Ai, ai, ponto de... Ih, perdeu um, hein, Johnny? Ai, travei no portão! Droga! Ai, perdi. Tem ponto de controle também, nego. Perdi. Ah, não! Ah, não! Tem ponto de controle também. Vou ter que fazer agora uma corrida de interação sinistra. Olha o Brunão ali parado! Tchau, Brunão! Ihuuu! Tá esperando lá, pô. Vai, tiro o Velozes Furiosos, hein? Bom, são três voltas. Opa! Eu tô achando que você perdeu esse ponto, hein? Perdi, não. Eu trisquei na parte, mano. Qualquer coisa que tu mais encostar na faixa verde ali, tu já pega, né? Ó, 230, 240, 250, 260. 270. Oi! O que aconteceu? Curva. Meu carro travou as rodas. Cara, não ficou boa a dirigibilidade do meu carro, mano. E não faz curva. O meu é igual que eu aluguei um igualzinho o teu. Tipo, aparece lá o botão de alugar igual do adversário. Alguma coisinha. Bom, se o Brunão não errou o ponto de verificação, nós estamos ferrados. Oi? E a primeira baixa dele é bem rápida, né, mano? Não entendi o que você disse. A primeira baixa desse carro aqui é bem rápida, né, mano? Ah, sim, sim. A arrancada dele tá 10, né? É, pô. Ih, não vai dar não, mano. Infelizmente, se você não errar nada aí eu tô ferrado. Ah, não. Nossa, Johnny, fica tocando praga aí, mano. Ai. Vai ser agora, moleque. Vai ser agora. Ui, achei que se poste eu não saía do lugar. Droga, isso acabou de me passar ainda. Ah, filha da mãe, você derrubou o poste na minha frente. Me travou a roda. Ai, o jogo deu uma travada agora, cara, no online. Aqui eu não tô sentindo, tipo, nada não. Não vai dar, infelizmente. Ó, drift, ó o drift, ó o drift. Ah, perdi o último ponto de verificação. Perdi o último ponto de verificação. Na linha de chegada, tive que voltar. Fila da mãe. Ah, meu Deus. Fila da mãe. Brunal tá pilotando pra pô, moleque. Que isso, velho, que sinistro. Sim. Então é isso aí, Brunal. Vamos tirar uma, posar uma foto aqui. Após esse evento magnífico. Bora. Após esse rolé top. Essas corridinhas que nós fizemos. E é isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado até você, fã. Que deixa o seu like, que você comenta, que você curte os vídeos. Se você quiser que eu traga algum carro legal aqui, deixe nos comentários. Brunão, ganhei a roleta. Ganhei 30 mil na roleta. Boa. É isso aí, então. Dá pra personalizar mais um carro. Galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. É.